Mais de volta aqui, recebendo o doutor Guilherme Barros, que é nefrologista, nos orientando aí sobre pedra nos rins, aliás, os rins de uma forma geral. Quais as doenças que a gente pode desenvolver, os sintomas e como é que a gente previne tudo isso. Agora, segunda-feira, né, é dia da gente conhecer aí os grandes ganhadores do Vale Cap deste domingo. Tem prêmio de montão, tem carro, tem muita coisa legal. E quem mostra pra gente quem tá sorrindo à toa é sempre o nosso querido Julinho Ribeiro, que tá onde com o pessoal, esses vencedores. Julinho Ribeiro, muito boa tarde. Boa tarde, minha querida Sol. Estamos aqui no centro de São José, nesse calorão da Genésia. E é verdade, aqui estão os ganhadores do Vale Cap de ontem. Primeiro sorteio, uma moto para o Francisco Lorival Salviano Pessoa. Tá certo, Francisco? Certo, ganhei. De onde é? É, Santa Cecília 2. Santa Cecília 2. Deu certo, então? Deu certo, ganhei e gostaria que o pessoal comprasse também, que a credibilidade aqui tá aprovada. Parabéns, meu querido. Segundo sorteio Sol, uma moto para dois ganhadores que estão dividindo esse prêmio. Vem pra cá, Benedito. Benedito Edson da Silva de Taubaté, Benito. Taubaté. Tem Vale Cap premiado lá em Taubaté? Sim, Vale Cap é a sorte que todo mundo espera. Bacana. É a sorte em tuas mãos. Parabéns, viu? Leva lá um abraço pra Taubaté. Vem pra cá, Roberto. Roberto José de Barros. É o Barros, famoso Barros aqui de São José. Famoso Barros. Eba, você tá dividindo esse presentão, então, hein? É, tô dividindo aí, ó. Bacana. Parabéns, viu? Um abração. Obrigado. Tudo de bom. Obrigado. Terceiro sorteio. Um a moto, um ganhador é o Elias Caires de Souza. De onde, Elias? Caraguá, Tatuba. Lá em Caraguá também tem Vale Cap premiado. Tem, tem bastante. Isso. Parabéns. Leva lá um abração. Aliás, Solange Moraes, hoje nós vamos pra Caraguá, Tatuba fazer uma festa lá em Caraguá. Prepara o litoral, viu? É, o pessoal vai preparar lá no Barra Dona Tereza. Vamos chegando, meu querido. Quarto sorteio, Sol. Arranger, cabine dupla, bonitona e mais R$ 25 mil em dinheiro pra esse menino aqui, ó. O Juarez Fernandes Fonseca. Tá certo, Juarez? Isso, exatamente. Vamos repetir aqui. O que você ganhou mesmo? Ganhei uma Ranger, né? Mais R$ 25 mil. Mais R$ 25 mil. Presentão, hein? Ótimo. Recomendo ao Vale Cap também. Recomendo pra todo que tiver na região aqui, próxima, que passar pra aqui, pode comprar. Que bairro é o seu? É, cliente é a Vila Paiva, né? A Vila Paiva. Festa na Vila Paiva, então. Valeu, parabéns, viu? Sortudo, hein, Solange Moraes? E ainda tivemos 10 giros de R$ 533 no giro da sorte. Agora, para o próximo domingo, Sol. Primeiro sorteio. R$ 10 mil. Segundo sorteio. R$ 20 mil. Terceiro sorteio. R$ 25 mil. E no quarto? R$ 150 mil. É isso mesmo, Solange. R$ 150 mil em dinheiro. E ainda 10 giros de R$ 1 mil no giro da sorte. É o Vale Cap. E é nesse domingo, hein? Vale Cap na mão. E olho na bande. Beijo, Solinda. Tchau, querida. Beijo, meu querido Julinho Ribeiro e todo o pessoal do Vale Cap. Bom, bora lá continuar falando sobre saúde, né, Luquinha? Solange, eu tô com uma mamãe preocupada aqui. A Elisabete diz que a filha dela de 23 anos tá tendo muito inchaço nos pés. Tem a ver com o rim ou não? Vamos lá. Os sintomas relacionados com doença renal, né, são muito frustros, tá? E esse é um grande problema aí que a gente tem no diagnóstico precoce e no tratamento de doenças que acometem o rim. Um dos sintomas que todo mundo conhece é a dor nas costas, a cólica renal, que é a pedra do rim. Esse todo mundo conhece. Agora, a gente tem uma série de outros sintomas que são bem discretos e muitas vezes passam despercebidos pelas pessoas. Um deles é um inchaço nas pernas, tá? que não só nas pernas, pode ser nas pernas e no rosto, tá? Que pioram no decorrer do dia, tá? E muitas vezes esses pacientes, essas pessoas, acordam muito à noite para fazer xixi também por causa desses inchaços, né? É só o rim que dá inchaço nas pernas? Não. Doença no coração, doença no fígado, tá? Doença na própria, dos vasos sanguíneos pode levar a inchaço nas pernas. Doença na tireoide, problemas hormonais, né? Mas ele é um sinal que tem alguma coisa que precisa ser investigada. E o rim entra dentro dessa investigação. Então, sim, minha linda, precisa procurar sempre uma ajuda médica, achar, vai lá, vou fazer uma drenagem que eu faço mais xixi e desincha. Nem sempre é assim, tá? Bom, bora lá que o Pedro Mariano está liberando a linha. Muito boa tarde. Boa tarde. Quem está falando com a gente? Boa tarde. Meu nome é Mara. Oi, Mara. Meu esposo já faz tratamento com o urologista e ele tem esses inchaços tanto na perna quanto no braço. E, assim, já foi detectada através de um exame uma pedra no canal da ureta. O médico passou os medicamentos para ele por seis meses. Existe a possibilidade de sair essa pedra realmente? Ok, linda. Obrigada pela sua participação. É uma orientação, tá? Do doutor Guilherme, porque sempre o médico precisa estar acompanhando e vendo os exames do paciente para realmente dar um diagnóstico mais certeiro. Mas, enfim, é um grande medo, né, Luquinha, que as pessoas têm de que a pedra desça e rasga ainda o canal ou bloqueia a urina. Tudo isso pode acontecer, doutor? Bom, vamos lá. A pedra, né, ela é formada no rim, né? A urina também é formada no rim. O sangue passa pelo rim, você filtra o sangue, a sujeira desce pelo canalzinho que chama uretra e vai para a bexiga. Enche a bexiga, a gente tem vontade de fazer xixi, a gente faz xixi. Minto, o canalzinho que chama ureter, tá? E a gente faz xixi pela uretra, tá? A pedra, ela normalmente se forma no rim, tá? E a movimentação dessa pedra é que dá a dor. Então, o fato da pedra sair do rim, entrar no ureter e ir caminhando no ureter até chegar na bexiga é quando a gente tem a dor, tá? A dor, por si só, é perigoso? Não. A dor é um aviso. E, normalmente, ela é uma dor meio que excruciante, que precisa ser medicada, senão a pessoa não tolera. O perigoso é a dificuldade em drenagem da urina que a pedra pode causar. Então, a pedra, no meio do caminho entre o rim e a bexiga, ela pode obstruir o fluxo de urina, tá? E isso faria com que o rim trabalhe sob uma pressão maior e aumenta a chance desse rim também ter uma infecção. Que, no caso, se chamaria pielonefrite, né? Agora, no caso dela, por exemplo, está tomando uma medicação, o sogro, para descer essa pedra. Existe essa possibilidade ou a pedra pode ficar lá sem nenhum problema para o resto da vida? Ela precisa acompanhar, tá? Normalmente, a pedra, dependendo do tamanho, ela desce espontaneamente, sozinho, pela contração do ureter. O ureter contrai e vai empurrando a pedra na direção da bexiga. E é quando a gente tem a cólica, a dor, tá? A parte mais estreita do caminho é a entradinha na bexiga. Então, normalmente, a pedra desce, desce, desce. Quando chega na entradinha da bexiga, é onde a dor piora e leva um tempo maior, tá? Algumas vezes, essa pedra não cai dentro da bexiga. E aí, é onde precisa fazer uma intervenção cirúrgica para desobstruir o fluxo urinário. Então, a resposta é talvez possa descer, como talvez necessite de uma cirurgia. Exatamente, ela precisa acompanhar com o médico dela, que no caso é o urologista mesmo. Ok, então, bora lá, Luquinha. Solange, a Marie comentou aqui que ela já teve já a pedra nos fins e até expeliu pela urina. Ela quer saber se, por já ter tido uma vez, é mais fácil dela ter a segunda ou não. A gente foi carimbado uma vez, quer dizer que é perfeito? É, e tem gente que tem sempre, né? É um perfil da pessoa, o que é um defeitinho genético, o que é? Tá. Causa de pedra no rim, né? Existem inúmeras causas de pedra no rim, desde doenças intrínsecas, que é doenças do rim. O rim tem um defeitinho lá que faz formar pedra, que é muito mais raro. E o mais comum são erros alimentares, de hábito de vida da sociedade moderna, tá? Quem tem uma vez pedra, a chance de você ter a segunda vez é maior do que quem nunca teve nenhuma vez. Por que motivo? Porque provavelmente ela está nessa população em que o hábito de vida, o hábito alimentar não é adequado, né? E o que que o hábito de vida, o hábito alimentar pode influenciar aí? A gente sabe que hoje na nossa sociedade a gente está tudo muito corrido, a gente come muita comida pronta. O sal, ele come solto aí na sociedade, né? O brasileiro ele adora sal, a gente come duas vezes mais sal do que a Organização Mundial de Saúde orienta. E o sal, quando a gente come o sal, faz com que o rim aumente a excreção de cálcio na urina e isso ajuda a formar pedra. Pouca ingesta de líquido faz com que a nossa urina saia mais concentrada. Isso ajuda a formar pedra também. Falta de atividade física, alimentos ricos em proteína, ricos em carboidrato, tudo aumenta a excreção de urina de cálcio e outros solutos que, com uma concentração maior na urina, eles precipitam e formam cálculo. Então, quem tem pedra no rim, a primeira coisa que tem que olhar é, será que eu estou bebendo água o suficiente? Será que eu estou comendo adequadamente? Agora, falou uma coisa interessante. Água, porque daqui a pouquinho a gente vai desvendar uma perguntinha que está no nosso Fale Conosco. Será que a cerveja ajuda a eliminar a pedra no rim? Não sou eu que estou falando, é o pessoal do Fale Conosco. E se falar que sim, o que vai ter de gente bebendo para ser terapêutico, né, Daniel? Está aí com essa cara aí, né? Que absurdo, né? Antes de ir para o intervalo, eu só queria dar um pouco de notícias aí do nosso querido Renato Aragão. Como aí todo mundo acho que está sabendo, né? Sábado passado, ele, depois da festa de 15 anos da filha, de um momento de grande emoção, começou a ter um problema muito sério no coração. Foi submetido, na verdade, a uma cirurgia, a angioplastia, para desobstruir as artérias do seu coração. E agora, Solange, o quadro dele é estável. Na verdade, hoje de manhã, ele já participou de um programa da Rede Globo, comentando que estava muito bem, que já estava com as malas prontas, foi para casa para jogar futebol. É claro que ele não pode ainda fazer isso, mas ele já está bem melhor, já sim. E vamos torcer para que logo ele saia o Didi, né? Didi Mocó, saia aí do hospital e possa voltar e trabalhar. E também conviver com a família. A gente vai rapidinho para o intervalo, mas já volta para falar sobre a água e talvez a cerveja. Será que ela ajuda aí no Sims? Já, já, a gente volta.